Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. O prazo para fazer a renovação dos contratos do Fies, que terminaria hoje, foi prorrogado para 16 de junho. O FNDE decidiu estender o prazo para que nenhum estudante seja prejudicado. Os contratos do Fies devem ser renovados a cada semestre e o pedido de aditamento é feito inicialmente pelas faculdades. Em seguida, os estudantes devem validar os dados no sistema informatizado do Fies, no CIS-Fies. E o Ministério da Integração Nacional reconheceu a situação de emergência de municípios de Alagoas e Pernambuco afetados pelas fortes chuvas. Os estados vão receber recursos do governo para reforçar o atendimento à população que sofreu com as enchentes. São 33 milhões de reais. Vão ser enviados 21 milhões de reais para Pernambuco e 12 milhões de reais para Alagoas. Nós já estamos com esses recursos assegurados. A priorização por parte do governo federal é fazer o atendimento e garantir tanto a ajuda humanitária como recursos para restabelecer a normalidade às áreas atingidas por essas fortes chuvas e enchentes ocorridas nos dois estados. O Ministério da Integração Nacional também acionou o Hospital de Campanha do Exército para ajudar no socorro às vítimas em Pernambuco e Alagoas. E está trabalhando com os estados em medidas de prevenção para evitar que a tragédia... Bom, a gente interrompe aí o nosso repórter NBR porque a gente vai direto ao Palácio Planalto acompanhar uma entrevista coletiva após o lançamento do Plano Safra. Vamos acompanhar. Não seja inferiores a essa lançada agora nesse primeiro ano agrícola. Então, os 30 bilhões é para o ano agrícola. Doze meses que começa a partir de 1º de julho de 2017 a 30 de junho de 2018. Onde é lançado e redefinido o montante para ser aplicado no Pronarco no próximo ano agrícola. Cabe destacar que a nossa perspectiva é de, ao final do ano agrícola, em exercício, que termina no dia 30 de junho desse ano, a nossa expectativa é de uma aplicação de 23 bilhões no Pronarco. Ou seja, está sendo anunciado um valor bem superior ao valor que está sendo aplicado nesse ano agrícola. E a taxa de juros, ela varia de 2,5% a 5,5%. No custeio, ela será aplicada para aqueles alimentos que eu mencionei na minha fala, que são alimentos que compõem a cesta básica e que impactam diretamente na inflação dos produtos da cesta básica. O valor varia até 5,5% para demais produtos relacionados a custeio, principalmente produtos de uma quantitativa maior produzido, como o milho, como a soja, já nos enquadra na taxa de 2,5%. Também 2,5% aplicado para o investimento na produção de energia sustentável, ou seja, investimento também no estímulo à produção orgânica e agroecológica. Para os demais investimentos e custeio para as demais culturas, a taxa é de 5,5%. Então, essa é uma análise que nós estamos fazendo com o nosso setor de crédito. Esse valor aplicado ao longo dos anos pelo Pronaf tem ficado em torno de 22 bilhões, que foi da última safra, esse ano 23 bilhões. A gente acredita que é um conjunto de fatores que vem dificultando a tomada de crédito por parte do agricultor e até um pouco de concentração desse crédito. Um dos fatores, e é um fator que faz parte do nosso plano de safra, é a garantia da propriedade. Aquele agricultor que não tem o título da terra, ele fica impedido de tomar o recurso do Pronaf Investimento, que é o recurso de maior montante e que é responsável pela modernização e aumento de produtividade. Ou seja, a ação de regularização fundiária é uma ação que visa aumentar a tomada de crédito por parte dos agricultores. Uma outra ação é a assistência técnica. A gente viu que a assistência técnica hoje no Brasil, ela é realizada no seu maior volume pela rede pública de ATER estatal. Mas essa rede pública atinge apenas 2,2 milhões de agricultores familiares. Ou seja, existe mais de 2 milhões de agricultores familiares que não têm acesso à assistência técnica. Ou seja, o agricultor não tem acesso à informação, não tem acesso à informação de uma política pública, inviabilizando também o acesso ao crédito. Ou seja, o investimento, o estímulo à assistência técnica é uma forma de levar a informação para o agricultor de modo que ele tenha acesso à política pública, do financiamento e que tem recursos sobrando repetidamente ao longo dos anos. Eu não entendi. Certo. Essa pergunta é importante. Na verdade, é um compromisso do governo ao lançar o plano plurianual. Essa é uma demanda do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, ou seja, é um compromisso do governo de modo que, para o próximo ano agrícola, as condições não sejam inferiores a essa praticada agora. Ou seja, é uma garantia para o mercado, é uma garantia para o segmento da agricultura familiar de que as condições, no mínimo, vão ser repetidas nos próximos três anos. Sobre os limites, essa é uma conversa, é uma demanda dos movimentos sociais, o aumento do limite, tanto para o custeio como para o investimento. Esse é um ponto que a gente não conseguiu avançar ainda na fazenda, mas as negociações continuam. Pelo fato de lançar o plano safra, a gente inicia o ano com algumas condições. E ao longo do ano, nós vamos rediscutindo com a fazenda, vamos rediscutindo com o planejamento, de modo a buscar avanços ainda dentro do ano do plano safra. Com o exemplo que aconteceu com a cultura do fumo, no ano passado, que se aumentou a exigência por parte do fumicultor para se tomar o Pronaf. E nós, ao longo da execução do plano safra, nós conseguimos convencer a fazenda, conseguimos modificar essa ação e atingir um número maior de agricultores familiares. Essa é também uma discussão onde, na verdade, há uma demanda por parte dos agricultores familiares, a partir das suas organizações, inclusive a CONTAG, nos demandou uma redução de juros. Essa questão veio à mesa de negociação, discutimos com a fazenda, discutimos com o planejamento. Na verdade, há um investimento expressivo por parte do governo para subsidiar esses juros, as portarias de integralização, isso aí dão um custo para o governo de quase 9 bilhões, ou seja, cada ponto percentual que você baixa nos juros impacta no recurso que é aplicado por parte do governo. E, no final, nós consideramos que a taxa de juros de 2,5% é uma taxa de juros que já foi praticada no último ano agrícola, ela cumpriu a sua finalidade com alguns produtos relacionados à cesta básica e nós conseguimos convencer, quanto a fazenda, quanto o planejamento, da manutenção dessa taxa. Para. Fala próximo, na frente. Mais tempo. Isso. Então, essa é uma pergunta muito importante, mas muito importante. Eu tomo a liberdade de falar da minha experiência de campo com o PRONAF, sou extensionista agropecuário, já realizei vários PRONAF lá no município, no campo, junto com o agricultor. Hoje, o acesso à política pública do PRONAF é feito a partir da DAP, da Declaração de Aptidão. Há ocorrências, de forma pontual, de fraude na DAP para ter acesso à política. Por isso, essa foi a maior motivação da regulamentação da Lei da Agricultura Familiar, que foi assinada hoje o decreto. O principal objetivo dela é começarmos a implementar, fazer a transição da DAP para o cadastro da agricultura familiar. Com o cadastro da agricultura familiar, a nossa secretaria, que faz a gestão desse banco de dados, nós vamos conseguir fazer cruzamento de dados com a Receita Federal, com vários dados relacionados àquele CPF, reduzindo as fraudes relacionadas ao acesso a essa política pública. Hoje, de forma pontual, mas a publicação da lei, a regulamentação da Lei da Agricultura Familiar, ela tem esse principal objetivo. Inclusive, atendendo a alguns acordos dos órgãos de controle que já apontaram essas questões com relação à DAP. Hoje, os juros de entrada realmente de 2,5% e é focado naquelas três estratégias, estratégias de combater a inflação da cesta básica, estimulando a produção daqueles produtos com a cesta básica, como já foi experimentado no último ano agrícola que nós acompanhamos, e também o estímulo aos produtos relacionados à agricultura orgânica, à agroecologia e à produção de energia sustentável, como energia eólica, a partir do investimento com essa taxa de juros. Não, a taxa de juros inicial, a princípio, é de 2,5%. Maiores detalhes técnicos com relação a todas as questões relacionadas ao garantir a safra, relacionado às condições do seguro, nós marcaremos uma coletiva na sequência, a ideia que na semana que vem, de modo que entremos no detalhe com relação às taxas de juros, todos os pormenores relacionados ao plano de safra, no sentido do financiamento para a agricultura familiar. Obrigado. Te agradeço. Tá aí, nós acompanhamos ao vivo a entrevista coletiva do secretário especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário após o anúncio do Plano Safra 2017-2020. A gente agora segue com o nosso repórter NBR. O Ministério da Integração Nacional reconheceu a situação de emergência de municípios de Alagoas e Pernambuco afetados pelas fortes chuvas. Os estados vão receber recursos do governo para reforçar o atendimento à população que sofreu com as enchentes. São 33 milhões de reais. Vão ser enviados 21 milhões de reais para Pernambuco e 12 milhões de reais para Lagoas. Nós já estamos com esses recursos assegurados. A priorização por parte do governo federal é fazer o atendimento e garantir tanto a ajuda humanitária como recursos para restabelecer a normalidade às áreas atingidas por essas fortes chuvas e enchentes ocorridas nos dois estados. O Ministério da Integração Nacional também acionou o Hospital de Campanha do Exército para ajudar no socorro às vítimas em Pernambuco e Alagoas. E está trabalhando com os estados em medidas de prevenção para evitar que a tragédia se repita. As chuvas do último fim de semana deixaram mortos e milhares de desabrigados e desalojados nos dois estados. Segundo o governador de Alagoas, Renan Filho, o governo federal também deve simplificar o acesso ao cartão reforma para que as famílias que tiveram a casa afetada pelas enchentes ou deslizamentos possam fazer o reparo e voltar para casa o mais rápido possível. Ficou definido por parte do governo federal que será encaminhado para o estado um meio mais simples, mais ágil para que o cidadão que teve a sua casa danificada possa utilizar os cartões do programa Cartão Reforma. Isso é fundamental para que as pessoas possam, com a agilidade necessária, reconstruir a sua casa. Em Pernambuco, o governador Paulo Câmara afirmou que já começou o processo de recuperação das áreas atingidas. Já estamos iniciando também um processo de recuperação das cidades, com limpeza, com restabelecimento do serviço de água e de energia. E, ao mesmo tempo, iniciamos as tratativas para o início das obras que estão paralisadas desde 2015 e de barragens também de contenção de enchentes que são fundamentais para a gente que possa evitar nos próximos anos enchentes como é que ocorreu em Pernambuco no último domingo e na última segunda-feira. Com o compromisso de ampliar a produção de alimentos saudáveis com crédito mais barato, aqueles que produzem mais de 70% dos alimentos que chegam às mesas dos brasileiros, o governo lançou agora há pouco o Plano Safra da Agricultura Familiar. O ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil, falou sobre a importância desse setor. 74% dos postos de trabalho no meio rural advém da agricultura familiar. 84% dos estabelecimentos agropecuários do Brasil são da agricultura familiar. Nós temos 4 milhões de famílias reconhecidamente autoras deste progresso que se chama agricultura familiar no Brasil. Estamos falando do universo de 13,6 milhões de pessoas que trabalham na agricultura familiar. A agricultura familiar é ainda, e termino as comparações, é responsável por 30% das exportações que o setor faz no Brasil. Portanto, senhor presidente, este plano que V. Exª hoje traz para a agricultura familiar, ele tem uma ressonância muito grande na sociedade brasileira. O ministro da Defesa, Raul Jugman, participou hoje em São Paulo do Fórum de Investimentos Brasil 2017. O evento reúne executivos de vários países em busca de novos negócios no país. Raul Jugman lembrou que a indústria de defesa nacional representa quase 4% de todas as riquezas produzidas no Brasil e é um setor de oportunidades para os investidores. Essa mesma base industrial de defesa, ela é responsável por 60 mil empregos diretos e 240 mil empregos indiretos. Portanto, a base industrial de defesa do Brasil é um fator de desenvolvimento, de avanço em termos de produtividade, de arrecadação de impostos e de geração de empregos diretos e indiretos. E o ministro da Defesa anunciou ainda que o governo está retomando o projeto do centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão. Ele explicou que o centro tem uma localização privilegiada, o que facilita e reduz custos para lançar equipamentos ao espaço, como satélites. Raul Jugman afirmou que já existem negociações com os Estados Unidos e outros países também estão interessados. Desde mais ou menos 2001 que se encontrava paralisado. Nós retiramos o texto da sala guardas que lá se encontravam para aprovação no Congresso Nacional, consolidamos um novo texto, estamos repassando, no caso inicialmente, para os Estados Unidos, mas também temos uma disposição firme de outros países de participar desse projeto. Eles são muito bem-vindos, a exemplo de Israel, a exemplo da Rússia, que manifestou também interesse, a exemplo da França, enfim, de países outros que querem participar dessa retomada, porque afinal o país investiu bilhões de reais na construção de um centro, no equipamento de um centro, que aí se encontra plenamente consolidado e equipado, em plenas condições de funcionamento. E nós ficamos por aqui, voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho